Fala galera, é o seguinte, eu tô procurando a Gabriela, tem duas horas procurando a Gabriela, eu não sei onde ela está, já procurei em tudo que é lugar, não sei onde ela está. E aí Gabi? Ai meu Deus, tô nervosa. O que você tá fazendo aqui, mulher? Não sei, ó. Me chamaram pra quê? Conta aí o que você vai fazer. Eu vim pular de paraquedas. Ih, caramba. Mas tô indo, né? Vamos nessa então? Veio com quem? Eu vim com meus amigos. Os amigos estão espalhados por aí. Beleza, vamos curtir essa aventura então lá em cima. Pra mais de 200 por hora. Em rota de colisão com a terra. É. Vamos nessa então? Vamos. Bate aqui garota. Vamos nessa galera. Valeu. Vamos nessa galera. Vamos nessa galera. E aí mulher, vamos nessa? Vamos! Então, a decolagem é autorizada. Estamos voando! Sol de paraquedas! E aí Gabi? Ai meu Deus, estou de medo! Curtindo o passeio? Dentro do avião eu estou! E aí, vai se jogar mesmo? Estou! Agora você vai se empurrar! É isso aí Brisa, e aí vamos jogar ela? Bora lá! Bora lá então! Dá uma olhada aqui ó! Olha! A gente está chegando ainda na metade do caminho! Ai meu Deus! Beleza? Toma 12 mil pegs! Beleza! Fechou? Próxima vez que eu ligar essa câmera, a gente vai se ver lá fora a 210 por hora! Bora! Pode aqui? Valeu Brisa! Valeu! Valeu! Seja strong! Seja strong! Estãoенно comér терриções Triste para ser berminante, a gente vai se medir para o ano pra cá. Falando em toda a gente. Estãoย michando a grandeza de milhas aquecadas. Eu preciso ser capaz! Todas as pessoas são melhores, como seja! Estão ficando nós esperadas! Perfeito para para fazer essa câmera, a gente vai se tornar um... À volta logo, está feliz! Estão feliz! Ainda mais quem me tem a vogação! Estão feliz! 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 Legendas por TIAGO ANDERSON